Vamos de comunicação da Team Liquid pra essa rodada. Opa! Eu não peguei a Orbi, tá? Eu não peguei a Orbi. Vamos ficar parada aqui. Fica parada onde não pega nada, tipo aqui atrás, pra não tomar batida também. O Brisha não tem sua culpa. Vamos fazer barulho aqui daí, que a gente, qualquer coisa, volta... Tá, agaradinha ainda. Tá, agaradinha ainda, agaradinha ainda, anote. Elas vão... Elas vão escutar lá, não tem problema. Tá, beleza, beleza. Você começa lutando. Já a luta da base. O cara tá de AWP aí, tá? Faz uma bang, alguma coisa pra abrir. Nossa, mas comeu ainda, sim. Se pá, que depois que o primeiro morreu, era pra ter metido o pé. Não precisava da segunda morte pra vender esse fake, não. E ainda, até agora, tão lá na B. Não começaram a rotacionar. Late Rotate. E olha só, a gente viu essa comunicação super organizada da Team Liquid, porque fizeram bootcamp na Europa.